Quer uma notícia boa? Hoje é sexta-feira. Uma que não é tão boa, começou a chover em São Paulo. Mas que coisa! Eu saí de casa, estava um sol. Eu vim com uma roupa tão fresquinha, de repente eu vi um barulhinho no camarim e falei, o que é isso? É chuva, Cláudia, está chovendo. Aqui sempre faz sol. Eu quero dizer, aqui sempre tem alegria, tem informação, entretenimento. Então aproveita que está chovendo. Serviço de casa, você faz, 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 tem sempre para fazer. Esquece um pouquinho por hoje. Fica aí na cama, curtindo o nosso programa. É uma boa, não é, Leão Lobo? Ótimo, porque daqui a pouco eu vou contar tudo do BBB. Já tem nova líder e a coisa está comendo lá, viu? O negócio está brabo. E o calabreço está solto. Nossa, calabreço agora só dá isso. Ontem à tarde todo mundo perguntou, o que é calabreço, calabreço? Gente, calabreço não existe, só no BBB. E olha, o patinho Abravanel nasceu, viu? Nós vamos falar sobre isso. Ai, é mesmo? Deve ser um patinho. É patinho ou patinha? É patinho. Patinho? Deve ser um patinho muito bonitinho, né? Porque os dois são lindos. Hoje nós vamos falar também sobre dengue. Nossa, eu estou assustada, porque um amigo meu, ele pegou dengue e ele ficou acabado, acabado. Ele mandou uma foto assim no hospital, parecia que estava quase morrendo. E dizem que realmente os sintomas são terríveis. Será que é verdade, doutor Marcelo, infectologista? Marcelo Neubayer, hoje aqui no nosso programa e vamos falar sobre dengue. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Realmente, dengue pode dar sintomas muito intensos, muito importantes. Fortes, né? Muito fortes. A dengue, inclusive, pode ser uma doença fatal. Então, é bom saber tudo a respeito dessa doença e por que os casos estão aumentando tanto. E dá uma olhada na cozinha. Claudião, assador. Diz aí, Claudião. Oi, Claudião. Olha só o tamanho da costela que a gente vai fazer hoje aqui, ó. Essa é das boas, hein? Essa é chique, vamos lá. Nossa, você desossa? Vamos desossar ela, limpar ela, desossar e vamos fazer pra ficar daquele jeito lá. Coisa mais linda e uma delícia, viu? Meu Deus, já imaginou um arroz caipira, né, Claudião? Amanhã, sábado, esse tempinho, aí é bom pra churrasco, né? É ótimo, né? Tempinho assim, não chuva, chuva, né? Mas tempinho assim, um arroz caipira, aí você faz uma salada, fala lá aquele famoso pudim de leite pra sobremesa. Mete branca na costela recheada, é tudo isso e muito mais. Agora eu vou começar com o Leão Lobo. Leão, você falou aí do BBB ontem, ontem foi prova do líder, não foi? Foi, foi a Ananda, é a nova líder, aquela chatinha da Ananda, que é a confeiteira, né? Então, vamos ver o que que, o que que a gente vai, vamos começar falando dela, da líder, né? Que é a sétima prova, né, do líder, nessa quinta-feira, ontem, né? Levou a melhor na disputa, que envolveu rapidez, mas na verdade foi sorte. Na verdade, ela abriu a geladeira e tava lá a salsicha e ela ganhou. Ah, é? É, da marca lá, patrocinadora. Eles estavam atrás de uma salsicha? É, é, tinha que, qual geladeira tinha uma salsicha dentro, a salsicha do patrocinador, né? E aí ela, ela já de cara falou, apareceu pra gente ali, a geladeira 4. Ah, tá. Aí ela já de cara, qual número você quer? 4. Foi lá, abriu, já tava, foi meio sem graça. Sorte é sorte, né? É, sorte é sorte, né? Mas não foi tão emocionante como o povo gosta. É, não. Aí é uma moça bonita, mas é uma moça bem esquisita, que fala umas coisas bem absurdas também, meio preconceituosa, é, não vou com a cara dela, não. E ó, boa noite, calabresos. Depois da briga que deu que falar no BBB 24, nessa madrugada, né? O Tadeu Schmidt começou o programa dessa quinta-feira com a expressão que tá na boca do povo, né? Vamos ver. É, explodiu pra geral mesmo aí. E ontem o Leão Lobo contou, foi um humorista aqui na Rede TV, né? É, exatamente. E virou meme, mas isso faz tempo. Eu não sei de onde o Davi desenterrou, mas... É, ele disse que na Bahia isso tá rolando solto e tal. Não, sim, não, ele tinha já esse, como é o nome dele mesmo, você falou ontem? O Toninho... O Toninho. Ele trabalhava aqui, virou um meme muito famoso na época. É. Também. O Toninho Tornado. Só que já faz algum tempo. Isso. Agora viralizou. Menino, agora todo mundo quer saber do Toninho Tornado, todo mundo chamando ele pra todos os programas. Então, legal que o Davi agora, ele fez renascer o Toninho Tornado. Exatamente. Não, e é patético você ver o pessoal da casa dizendo, ai, mas é gordofobia, não é gordofobia, ai, que coisa chata, não sei o que, ele tem que explicar o que que é. E todo mundo aqui fora sabe. E ele sabe, inclusive. E parece que o clima esquentou lá na academia também, novamente. O Rodriguinho comentou com os brothers que o Davi não tem o perfil certo pra fazer publicidades fora da casa. Vamos ver. Estou conversando com o nosso diretor aqui, que ele falou que esse Toninho Tornado é uma febre na internet. Mas na TV, ele está afastado há muito tempo, não conseguiu mais mercado na TV e foi pra internet. Foi pra internet e vira lindu agora. E agora toda a TV está querendo ele de volta. Está chamando ele de volta, exatamente. E a semana está repleta de emoções, esse BBB24. E o Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica, menina, uma dinâmica tão complicada, que eu não sei se eu consegui guardar tudo. É da sétima berlinda aí do programa. No domingo, dia 4, vamos por partes, né? Domingo agora é dia 4, o Big Fone vai tocar de novo. Eu acho chato, porque já tocou semana passada, vai tocar de novo. Mas enfim, quem atender fica imune e divide a casa em dois grupos. Isso aí não vai prestar, hein? O primeiro voto da casa será aberto. O grupo votará no grupo B e vice-versa. E o grupo B vai votar no A. Depois será dado um segundo voto no confessionário, onde os participantes vão votar em pessoas do próprio grupo. Olha a confusão que vai dar aí. B eis a Deus. Então são 4 de novo. É, vão ser 4 no paredão novamente. Vão ser 5, aí 1 acho que vai ter bate e volta, vão ficar 4, né? Tá. É uma sequência de coisas que eles botaram de regras, que a gente só vai entendendo aos pouquinhos, até o dia lá da expulsão. Pra dar confusão, pra dar confusão, né, Leandro? É, e o MC Bin Laden e a Giovanna estavam sentados próximos à pista de dança no BBB 24, após darem selinhos na festa. Casal mais, né, não sei não, no chipo não. Eles trocaram diversos carinhos e o brother sugere que eles dêem beijos debaixo do edredom. Só beijos, vamos ver. É, é... Quer garoto ou os 3 milhões, Leandro? É, eu acho que ele quer 3 milhões, viu? Porque é meio VT isso tudo, porque ele já cantou todas ali dentro da casa, né? Essa aí foi a que caiu, né? Então, vamos ver. Não sei, eu não chipo esse casal, não, mas em todo caso, né, pode ser até que dê certo. Tem alguns que a gente não chipa no começo e depois estão casados até hoje, né? É verdade. Vamos ver o que é que vai dar. E a Yasmin Brunet, hein, tá em sintonia energética. Como assim? A modelo de 35 anos, ela compartilhou a sua experiência de realinhamento dos chakras. E comentou que ele não gosta de gente fofoqueira. Não a gente aqui, né? Não, aquele que trabalha com a notícia. É, exatamente. Que chama de... Aliás, é uma ofensa vocês aí, hein? Ó, tô de olho. E a sister Vanessa, o Anessa, né, como ela gosta de ser chamada, não segura... Ah, eu acho tão feio, o Anessa. É, o Anessa, né? Não segura a língua e responde pro brother. Vamos ver o que ela respondeu. Foi isso mesmo? É na lata? É na lata, assim, pá! E a influenciadora Virginia Fonseca, saindo do BBB, revelou que foi diagnosticada com TDAH. TDAH. A sigla quer dizer transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente já imaginava, né? Porque essa mulher agita, né? O TDAH tende a ser identificado na infância e acomete de 5% a 15% das crianças. E, ó, atenção, aproveitar, você mãezinha aí que fala que seu filho tem déficit de atenção, cuidado, porque tem um remédio que dá e que às vezes não é bacana pras crianças. Então, veja direito, se é necessário, fale com o psiquiatra, né? E tem que tomar, assim, cuidado, né? É, exatamente. Porque às vezes fica falando isso pro pré-adolescente ou até pra criança. Ah, ele é assim porque tem TDAH. Ah, ele é assim porque... E aí ele acaba fazendo coisas na desculpa da doença. Exatamente. Então é complicado, precisa de acompanhamento sério. É, exatamente. Então a Virginia parece que tem problemas, então vamos ver aí. Ela vai apresentar um programa, né? E como é que vai ser? Será que... não tem problema, acho que vai resolver. Tá grávida de novo. Ah, é? É. Ah, então tem muito problema, assim. Porque... Ela assinou com o SBT pra apresentar um programa. E engravidou. Vai concorrer com o Serginho Grosma, né? É. E aí, de repente, ela engravidou. E olha, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu fiquei sabendo que fizeram vários pilotos lá e dizem que todos foram umas melecas, entendeu? É, dizem que... Aí, então, odiaram, era pra janeiro, aí ficou pra fevereiro, aí ficou pra março. Agora parece que já tá pra abril e vamos ver se sai. E agora, com o negócio da gravidez dela também, pode ser aí um jeito de adiar mais ainda essa estreia dela. Vou te falar um segredo também. Não sei se é verdade, né? Porque eu não tenho fontes. A fofoca é diferente. Pelo visto, tem. É, não. Não sei. Mas dizem que outros lá também não estão dando certo, não. Porque os pilotos, ó... Todos, todos, todos. Não, diz que todos. Aquele do marido do outro lá... Também. Foi tudo ruim. Nossa. É. Eu acho que o único ali que tem experiência de televisão é o Tirulipa. Uhum. Né? Desde pequenininho, tá na televisão e tal. O circo do Tirulipa parece que vai estrear. Mas os outros, sei lá. Mas por enquanto não tem nenhuma previsão de estreia. E tem muita gente, mas junto tem que ter liga. É. Se não quiser liga, dá. Dá certo. Não dá, não dá. Dá, tia? Aliás, Silvio Santos ontem estava no Jaça, né? Ah, foi. É, foi lá pintar os cabelos e tal. Aí ficou aquela esperança, né? Pra todo mundo. Será que ele volta? Será que ele volta? Eu acho que ele não volta. Mas é porque parece que ele tá morando em Miami, lá em Orlando. Tá lá curtindo os netos, a família. Ah, se eu estivesse morando lá também não voltava. É. Ô, lugar gostoso. É bom? Não, mas acho que ele sentiu uma falta. É, eu acho. Pra ele deve ser bem difícil. Mas foi uma festa lá ontem no Jaça por causa disso. E falando da família... E não só por causa disso. É, exato. A apresentadora Rebeca Bravanel deu à luz o seu primeiro filho. Mas já foi dia 12, viu? Com o jogador Alexandre Pato, o bebê da filha do Silvio Santos. É, nasceu no dia 12 de janeiro. É um mês depois do aniversário do avô, né? Bonitinho. No hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele é 12 de dezembro, né? É 12 de dezembro. O filho de Rebeca Alexandre Pato se chama Benjamim. Mas claro que todo mundo vai chamar ele de Patinho Bravanel, né? Ah, não, Leão! Só se fossem com muito carinho. Você acha que sexo é importante pra todas as pessoas? Pra mim, é. Só que tem gente que não tem uma boa vida sexual, né? É, exatamente. Tem diversos problemas, às vezes a mulher, às vezes o homem. Aliás, assunto daqui a pouco aqui no nosso programa. Mas, é, nós já tivemos aí grandes figuras na televisão dizendo que vivem muito bem, isso é isso aí. É, exatamente. É, tem gente que é assexuada, né? E vivem, e a gente respeita e tal. Quer dizer, eu posso falar por mim. Pra mim, é importante até hoje. E tem essa questão do etarismo, que acha que a gente não pode namorar. Ah, você é casada, não tem problema. Mas, por exemplo, no meu caso, família acha que você não pode namorar. Porque tem um pouco mais de idade. É, porque, enfim, por vários motivos, acha que a gente não pode, né? Imagina, tá vivo, né? É, exatamente. Se tá vivo, tem que aproveitar a vida. Oi, tô vivo. Aliás, amor, um beijo. É, arroba Leão Lobo TV. E amanhã, 18h30, lá no Teatro Rui Descobar, temos mais um espetáculo, né? Confusões Italiana, e eu espero vocês lá. 18h30, que é um horário ótimo, pra depois você ir passear, fazer outras coisas. Falou, meu querido. Um beijo pra você, Leão, um bom final de semana. Bom, talvez a gente se veja na costela, né? Lógico, né? Já tá aqui, não tá aqui. Tá chovendo lá fora. Olha que dia bom pra eu esperar uma costela, com aquele arroz caipiro, tá dando uma vontade de comer, né? Nossa, aquele arroz... Só de olhar, mostra aí, ó. Só de olhar, você já fica com fome. Você pode até estar de regime, mas olhou, ai, que perdição. Deixa eu só mostrar aqui mais um pouquinho, a mesa do Claudião. Claudião, hoje você trouxe pra gente uma salada de batata, certo? O arroz e a costela. Com o que, estão perguntando, é recheada a costela? Essa costela, ela tá recheada com linguiça defumada, bacon e cheiro verde. E é muito difícil de soçar? Ela dá um pouquinho de trabalho, eu vou passar os detalhes, que é importante saber, né? Pra fazer, pra ele fazer... Vou ensinar tudo. Já, já, tá bom? É isso. Porque agora é hora de xerifinho aqui em nosso programa. Você já imaginou se comprar, assim, um produto e nada de entregar, nada de atender? Olha, cada caso que a gente vê aqui, hoje, mais uma denúncia no nosso quadro Blitz do consumidor. O Jorge Wilson Filho, o nosso xerifinho, ele vai mostrar agora um caso de uma consumidora que contratou um serviço pra pia da sua casa. Imagine uma dona de casa ficar sem pia. Não dá, né? É como ficar sem batom, não dá pra ficar sem pia. Ela pagou mais de mil reais. Não teve o produto entregue dentro do esperado, só enrolação, chamou o xerifinho. E ele foi. Olha o bafafá. Oi, Cláudio. Muito bom dia. Muito bom dia. Você que acompanha o programa Vou Te Contar, aqui da Rede TV. Cláudio, hoje a Blitz do Consumidor está em São Bernardo do Campo, pra contar o caso da Amanda. A Amanda, que contratou um serviço em uma empresa de porcelanato, não teve o pós-venda como ele esperava, ou melhor, as coisas são piores ainda. Vamos conhecer um pouquinho mais da história. Bom dia, Amanda. Conta um pouquinho pra gente. Você contratou o serviço? Quando? Bom dia. Contratei dia 20 de setembro, o serviço do porcelanato, na qual eu fui respondida, atendida bem rápido, né, pelo Sérgio. No mesmo dia que a gente conversou, ele foi até a residência, né, a gente fechou, paguei ali a vista. Ele marcou pra ir no apartamento rapidinho pra tirar as medidas, que foi onde ele também pegou a minha cuba e trouxe pra empresa pra fazer a colagem, né. Descendi em diante, eu perdi contato com eles, não me respondem no WhatsApp. Quando responde, era pra remarcar a data de instalação, até então já tinha feito a minha mudança, porque eles me confirmaram uma data e não foram. E ao responder no WhatsApp, era com um pedido de desculpa, falando que tava doente e que iria me devolver, após o prazo que passou, né, de 30 a 40 dias, que iriam me devolver a Cuba via Uber. Isso já tem duas semanas, ninguém me envia a Cuba de volta, porque ninguém responde o WhatsApp, não atende o telefone. Me mudei, tô sem fogão, tô sem fazer comida. Qual o valor que você pagou? R$ 1.400. Ou seja, olha o transtorno na vida da Amanda e da família dela. Ela combinou uma mudança, contando com a data que o rapaz da empresa passou pra ela, é o Sérgio, né, passou uma data pra ela, não cumpriu, ou seja, crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Existe pena no seu artigo 66, três meses a um ano, mais a multa. A Brite do Consumidor segue pra lá agora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, né, Gua? Tudo bem? Tudo bom? Você é o? É o Bruno. Ô Bruno, tudo bem? Aqui é Jorge Wilson Filho, da Brite do Consumidor. Tá bom. Tudo bem? Vai com a gente a ver essa bucha aqui, tudo jóia. Conhece o caso da Amanda? Conheço, tá atrasado o serviço dela. Por que que não foi resolvido ainda? Então, a gente mudou de fábrica, mudou de endereço, ficamos sem mão de obra, tá atrasado, mas estamos trabalhando. Sabe que existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor? Sim, sim, existe. Então, a gente precisa agora resolver o problema dela. A sua vontade hoje, Amanda, qual que é? Eu quero a minha cuba de volta e o dinheiro que eu paguei, porque eu fiquei esperando dois meses o serviço ser entregue. Você não responde minhas mensagens, não atende minha ligação nem você nem o Sérgio. Eu vim aqui, mas quando eu vim aqui não tinha ninguém. Quando eu fui no outro escritório, na outra fábrica, fica um jogando pra um endereço diferente, eu não acho ninguém. Você não me responde. Você não fez a contestação, você comprou um cartão, não foi? Foi no cartão, porque ele foi lá. Eu não pedi a contestação? Eu pedi a contestação, mas ninguém me responde pra saber. Não, mas aí é o banco. Tá, mas é questão da Cuba. O Sérgio fala que vai enviar duas semanas, falando que vai enviar a Cuba e não envia. Eu pego pra você. E eu tentei com outra empresa pra fazer o serviço, só que precisam da Cuba. Me atrasaram, eu não consegui fechar com nenhuma outra empresa, eu tô sem fogão. Mas assim, agora o que é que acontece? O Código de Defesa do Consumidor lhe ampara ela e seu artigo 35, presta o Código de Defesa do Consumidor pra mim. Se o fornecedor de produtos e serviços acompanha comigo aqui, recusar cumprimento a oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha. Parágrafo primeiro, exigir o cumprimento forçado a obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então assim, agora passou o prazo que você combinou com ela, não foi cumprido, então vale a vontade dela. E o artigo 66, como eu te disse, ele fala sobre a afirmação falsa ou enganosa. Então assim, você afirmou uma data, não cumpriu, então existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Pena de detenção de três meses a um ano, mas multa. Então agora a vontade dela é o Cuba de volta e o valor ressarcido. Se o aceite não for dado, o dinheiro não voltou pra ela ainda, você precisa estabelecer com ela aqui, de repente você não dá o aceite. O que você ligou? Semana passada. Semana passada? Ah, leva até uns 10 dias. Na quinta, sexta. Ah, na quinta, na sexta? Hoje é quarta, hein? Lega uma semaninha, 10 dias, hein? É, não, é assim, mas... Você pode ligar lá de novo lá, eles acusam pra você. É, mas aí eu queria que você desse essa comprovação pra ela aqui agora, porque a gente não pode sair daqui sem ela com a segurança, porque aí ela sai com a Cuba dela, o dinheiro não volta pra ela, ela fica com essa dor de cabeça. Ou então vocês não dão o aceite e ressarcem ela com o Pix. Não, ela já pediu a contestação dela, automaticamente vai cair pra gente, você sabe disso. Mas aí você tem que dar o aceite aqui. Sim, lógico não. Porque não é bagunçada, não é bagunçada. Você, como entende das leis, você sabe, quando um cliente pede uma contestação, eu tenho que comprovar a entrega do serviço dela, senão todo mundo pode comprar no cartão de crédito, e aí? E aí você vai pedir sua contestação e você não tem a comprovação. Eu não tenho a comprovação pra mandar. Então o aceite é feito automático, entendeu? Oi, mãe. Oi. Você consegue verificar aí se o banco já aprovou alguma contestação que foi feita semana passada? Na quinta? Não, eu liguei no banco. Eu liguei no banco. E o músculo que foi feito, a contestação. Então, ok, já foi feito o esforço. Tá bom. Isso hoje? É. Tá bom. Beleza. Eu liguei lá. Tá bom. Era só isso mesmo. Tá, obrigada. Tchau. Ela ligou lá hoje e a contestação já foi aceita. Agora é o seguinte, Bruno, esse valor de R$ 1.400,00 ele é corrigido, você sabe, né? Olha só, o valor corrigido, ela pagou R$ 1.400,00. Fica R$ 1.439,58. Então a diferença aí ficou de R$ 39,58. Obrigada. Pra Amanda, e assim a gente dá o caso como resolvido. O importante é isso, Bruno. Se eu não cumpriu o prazo, o certo seria ter feito isso no início. Mas dando o caso como resolvido agora, pra mostrar que o fornecedor tem que prezar do bem maior que ele tem, que é o consumidor. Hein? É, o fornecedor sem o consumidor não chega a lugar nenhum, não é verdade? Com certeza. Com certeza. E concordo que não foi certo e tal? Ela ficou, teve os prejuízos dela, mudou, ela contou com a entrega de vocês, não foi entregue, não é verdade? Não, concordo com ela. Mas o importante é isso. A Blitz do Consumidor, o objetivo é regular a relação de consumo. Caso resolvido, parabéns. Fica bom pra você assim? Não, tá, excelente. O importante é ficar bom pra ela. Bom pra você, Amanda? É bom, bom, bom não tá, né? Mas tá bom porque eu pelo menos recuperei minha cuba de volta. E o dinheiro também. É isso aí. Esse é o objetivo da Blitz do Consumidor, regular a relação de consumo. Diretamente de São Bernardo do Campo, Jorge Wilson Filho, na Blitz do Consumidor, pra você no estúdio. Oi, Leão Lobo, essa seria boa pro BBB, sincerona? É, sincerona. Bom, bom não tá não, né? Mas, bom, antes o dinheiro na mão, é lógico. Você contrata o serviço e quer o serviço feito. Mas, chama o xerifinho que ele resolve. Coloca aí o nosso WhatsApp. É só você entrar em contato nesse WhatsApp e falar com a gente, contar o seu caso. A gente pede para o Jorge Wilson Filho resolver Blitz do Consumidor. Vamos dar a nossa tela agora. Ai, fico aqui pensando, hein? Puxa vida, se eu tivesse um milhão de reais hoje, hoje eu ia embora do país, eu acho. Né? Tem dia que, ah, não, eu vou comprar uma casa numa praia bem linda. Eu vou comprar um apartamento, um carro importado. Não importa. O importante é ter um milhão na mão. Então, eu tô aqui pra te dizer que isso é possível com o palpite do milhão. Você faz o palpite do milhão e concorre a um milhão de reais. É isso mesmo. Concorre, se ganha, recebe na hora. É muito fácil de participar. Acesse agora festivaldepremios.com.br Monte o seu palpite. Tem lá todas as explicações. Você vai montar e vai ficar pedindo assim, né? Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Mentalizando positivo. Porque esse pensamento negativo não leva a gente a nada. Se você acertar assim, ó, pá, o palpite mesmo, já ganha um milhão. Você fica sabendo todos os domingos, às 9 horas da noite, às 21 horas. Agora, se o seu palpite for aproximado, você já pode ganhar 10 mil reais no domingo. Então, domingo, às 9 horas da noite. Agora, é muito fácil. Porque se você conhece algum lugar perto da sua casa que tenha recarga de celular, pronto. Você também pode fazer dessa maneira. Chega lá no, sei lá, no mercadinho da esquina, na banca de jornal, na padaria, onde faz recarga. E fala assim, eu quero o palpite do milhão. Então, aí a máquina faz e te dá prontinho na mão. De repente, não é esse premiado, hein? Um milhão de reais com prêmios de 10 mil reais todos os domingos. Não perca tempo, corra. Porque o próximo programa é nesse final de semana, no domingo à noite. É hora de garantir a casa dos seus sonhos, o carrão, a viagem, pagar as contas. Retomar a amizade com a família pelo dinheiro que você emprestou e não pagou. É hora de aliviar para o teu lado. Então, vem, a festivaldepremios.com.br é o... Ah, e fazendo esse, ainda tem mais, hein? Você vai concorrer a 150 mil e a 5 prêmios por dia nos programas premiados da Rede TV. Combinado? Ele é uma pessoa muito talentosa. Ele mostrou esse talento desde os 5 anos de idade, na cidade do interior, de Conchas, aqui no interior de São Paulo. Um menino lindo que cantava tão bem, que recebeu prêmios nacionais e internacionais, que durante a pandemia, como todos nós brasileiros, passou um perrengue e teve que voltar à antiga profissão de caminhoneiro. Mas isso não dá para ele, não, porque o lugar dele é aqui. É no palco, Donizete. Bom dia a todos. Começa cantando, Claudete. Começa cantando, querido. É, então vamos cantar, então. Vamos ver. Agora, Donizete, meu amor. Prazer. Você lançou essa música, gravou com 10 anos. Com 10 anos, Claudete. O Brasil todo canta. Aí você fala pra mim, canta, Claudete, pra acabar com a música, querido. Deixa eu ficar desse lado, fica mais fácil pra gente conversar. Ele lançou os 10, e aos 10 e meia ele já estava em um dos meus programas cantando. Verdade. Né? Eu tenho um carinho muito grande por você. Desde quando eu comecei a minha carreira, eu sempre fui muito bem recebido por você. Eu te agradeço de coração. Que é isso. E quero agradecer ao Brasil todo, né? Os meus fãs. Esse carinho de quantos anos de carreira? Já são 43 anos de carreira. Caramba, menino. Como passa o tempo. Como passa o tempo. Meu Deus. Eu falei pro Leon Lobo que eu sou agora o vovôzinho da galopeira. Eu já fiz especiais na casa dele, né? É verdade. Tinha uma sequência de shows, na época, né? Eu tinha uma turnê de shows, de mais de 30 shows no ano, já estavam programados. Todos cancelados. Foram todos os contratos cancelados. E quando chegou, a gente pensou que ia ser uma coisa mais rápida, né? Eu também, viu? Eu falei, ah, 15 dias já estamos. É, todo mundo teve essa mesma certeza. Porém, as coisas aconteceram diferente, né? E quando chegou mais pro meio do ano, tipo em agosto, assim, eu, na verdade, eu fui trabalhar como caminhoneiro na pandemia. Muitas pessoas falavam, foi pela necessidade. Eu fui, na verdade, porque eu não conseguia ficar em casa, Claudete. Porque, assim, eu sempre vivi na estrada. Desde que eu me conheço por gente, que eu comecei a minha carreira aos 5 anos de idade. Foi muito difícil aquilo, né? Imagine você ficar dentro de casa, não ter o que fazer. Eu não podia fazer um show, porque eu sempre vivi na música, né? A minha vida toda foi na música. E na estrada, viajando. E aí eu falei, poxa, eu não tenho outra alternativa pra mim, a não ser procurar alguma coisa que eu possa fazer. E foi legal isso? O que as pessoas diziam? Olha, foi uma experiência. Quantos te reconheciam? Você não sabe a experiência que eu tive, foi maravilhosa. Eu tive, assim, um carinho muito grande da classe dos caminhoneiros. Eu parava nos postos de gasolina, o pessoal, 1, 2, é, você aqui, você vai cantar galopeira. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa pra mim. Eu quero agradecer, inclusive, a todos os caminhoneiros do Brasil. Mandar um abraço pra todos os nossos queridos amigos caminhoneiros, que me receberam com tanto carinho. E sentiu na pele, né? Tanto é que eu gravei uma música agora, que chama Mais um Dia no Meu Caminhão, que foi lançada agora. Essa que você vai cantar agora? Pode ser, pode ser. Não, qual que você ia? Tava programado outras aí. Faz um pedacinho. Um pedacinho, pode ser? Essa música é da autoria da minha esposa, da Denise Oliveira, e tá gravada aí. Tá gravada aí no Spotify, foi lançada no Spotify, foi lançada no meu canal oficial no YouTube também, tem aí nas plataformas. Tá aí, a vida nos dá oportunidades, né? Verdade. E durante aquele período, tanta gente se descobriu, se descobriu em nova profissão, se descobriu de um jeito diferente. A gente tem que tirar o resultado positivo até das coisas que não são positivas. O brasileiro, o brasileiro tem que, a gente tem essa característica, né? O brasileiro não desiste. Uma facilidade de se adaptar, né? E o brasileiro não desiste nunca. Não desiste, não desiste. Escuta, e hoje em dia, quantos shows você faz? Graças a Deus, inclusive a nossa agenda está aberta para esse ano já, o pessoal pode entrar em contato. Como que entra em contato? É, as redes sociais, né? Hoje as redes sociais é... Vai aparecer a tua aí agora. É arroba cantor Donizete. É fácil demais. Só isso. É o Google lá também, vai para tudo quanto é canto, né? E, então, a gente abriu a agenda. Tem, inclusive, eu quero agradecer ao Eric também, que é o nosso parceiro que está junto com a gente também aí. O Eric, que é uma pessoa muito bacana, que está ajudando a gente também aí. E os empresários de todo o Brasil, os nossos parceiros de todo o Brasil aí. Quero agradecer de todo o coração. E a gente está com a agenda aberta para esse ano, já começamos o ano agora, né? Já temos alguns eventos que estão programados aí para o mês de março. E muita coisa para pintar, porque você é bom para o caramba. E graças a Deus estamos trabalhando. Bom cantor. Agora, pergunta. Você gosta de costela? Eu amo costela. Aliás, tem um aradão ali, gente, que, olha, eu vou te contar, viu? É o Claudio, né? O Claudião? É o Claudião, o assador. O Claudião, olha, vou te falar, gente. Tem um aradão. É que você não... A televisão ainda não conseguiu essa magia, né? Mas é verdade. De levar aquele cheiro bom. Então, canta. E depois, se é convidado, se quiser, esperar para o nosso almoço. Maravilha. Beijo, meu amor. Alegria de receber aqui essa música que você faz agora. Vamos cantar, então, a música. Essa música fez um grande sucesso na minha carreira também. Chama-se Ai, Amor, na década de 90, foi um grande sucesso do Dona Zete. Vamos lá. Assim, ó. Amor, manda beijo para a família toda, para a esposa, para os filhos, para os netos. Obrigado, Claudete. Obrigado de coração. Um beijo, querido. Amo vocês. Um beijo. Obrigado. Se quiser experimentar a costela, aguarda um pouquinho aí que eu já vou começar aqui, tá? Ela está bonita mesmo. Você sabe que eu não dou, Claudete, muito prejuízo para chugascaria. Deveriam até me convidar de graça. Porque eu gosto de cupim e costela. Não me venha com picanha, não. Porque eu acho que são carnes tão saborosas, então, é uma carne que eu adoro. Eu também. Quem é o repórter que está vendo a gente? Tenho, o Márcio Campos. Ah, Márcio. Acabou de me ligar. Um beijo, meu querido. É isso aí, Márcio. Obrigado. Um dos excelentes repórteres, né? Do rádio, da TV brasileira. Márcio Campos. Beijão. Vamos primeiro ensinar a limpar a desousar costela, porque ela vai ser enrolada e recheada. Isso. Olha só. Essa costela aqui você encontra muito fácil em qualquer açougue, tá? É uma costela chamada janela, tá? Porém, o açougueiro vai te entregar exatamente desse jeito aqui. E você escolhe mais ou menos o tamanho, né? A gente está colocando aqui uma de 4 quilos, 4 quilos e pouco. Mas se você quiser fazer com uma um pouco menor, é legal. Aqui são a parte dos ossos, né? E aqui a gente tem a parte da carne, né? E tem que dar uma limpa de costela, né? Sempre tem que dar uma limpadinha, né? Às vezes vem com excesso de gordura, aí você dá uma tiradinha, né? Corta umas arestas assim, sabe? Dá uma tiradinha de leve. Essa ponta aqui, que é o matambre, né? Você também pode tirar, você pode deixar, depende do seu gosto. Aliás, matambre recheado também é gostoso. Hum, é uma delícia. Aí a minha maior preocupação na costela, que eu vou desousar, é tirar essa membrana, sabe? Esse excesso de gordura que está aqui, ó. Essa pele toda, que é meio chatinho de tirar. E eu vou ensinar pra vocês como faz isso, tá? Eu tenho aqui uma faca de desossa, que é um detalhe importante saber. A faca de desossa ajuda muito pra poder fazer isso, ó. A de desossa é que tem biquinho fino? É, na verdade ela é uma faca mais fina, pra você poder desossar mesmo a carne dos ossos do animal. Então a gente dá essa levantadinha, pra gente poder pegar aqui, ó. Ó que belezinha. Nossa, faz tudo. Vai. Ó, ó. Olha que legal. Se eu virar assim, acho que foi um pouco melhor, né? Sim. Ó. Aí tem que pedir faca de desossa. É, é legal você ter uma faca de desossa, que ela te ajuda muito, ela te auxilia demais. E fica mais fácil pra retirar o osso? Muito mais fácil. Aí eu tenho uma outra, essa daqui eu só te mostrei como faz pra gente fazer a limpeza, porque pra desossar ela demora um pouco mais. Certo. Então eu trouxe uma outra ali, que ela já tá quase toda desossada. Vamos fazer com ela? Vamos passar pra outra. Vamos, vou pegar aqui. Vamos, costela aqui não falta, hein? Vocês não vejam, né? Aqui é costela com força. Tem costela pra dedéu, né? Tem costela assada, tem costela crua, tem costela com osso, sem osso, você escolhe. Ó, eu já vou te falar, hein? É. Que o churrasco de fim de ano dessa empresa aqui vai ser costela fogo de chão. Tem uma outra aqui que eu já pré-preparei. Olha só que legal essa daqui. É. Então ela já tá quase toda desossada. Eu deixei só dois ossinhos aqui, ó, pra gente... Pra ensinar, gente. Tá? Então olha só. Aqui eu dei uma aberturinha sem querer, mas é mais ou menos isso aqui. Agora se você for assim, assim, com açougueiro, quer dizer, assim, assim, amiga, compra sempre o mesmo açougue, conhece, você fala, ai, desossa pra mim, às vezes cobra. É. Tem açougueira que cobra pra fazer isso aqui, que realmente dá bastante trabalho, tá? Mas dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa. Muito importante você ter uma faca de desossa bem afiada, tá? Que senão você vai sofrer um pouco. Olha só. Essa daqui, ó, eu até já deixei meio que pré-pronto aqui esse osso aqui, ó. Pode dar pra pegar aqui, ó. Tá ótimo, é isso? Tá bom? Ó que simples que é. A faca na posição certa pra você não se cortar nunca, que ela é muito brava essa faca. Olha só. Vai rentinho ao osso. Sempre rentinho ao osso. Nunca você deixar ela virada pra mão, que vai dar problema pra você, hein. Então se você virar a ponta da faca, tira a mão da reta ali pra não ter problema. Ah, sempre ao contrário. Existe até campeonato disso daqui, viu, Cláudio? É mesmo? É, porque quanto mais limpo você deixar o osso sem a carne, melhor é. Maior o teu prêmio. Isso. Tem empresas aí que pagam prêmios altos pra açougueiros que fazem esse tipo de desossa. Aí eu vou pegar uma que tá bem inteirinha aqui, ó. Então a gente vem na pontinha do osso, ó. Só fazendo essa limpezinha assim do osso. Essa carninha vai pra dentro? Tudo. Ó. Ah, primeiro que limpe os dois lados. Do osso. É. Aí agora a gente vai adentrando um pouquinho mais, ó. Não posso enfiar muito a faca, senão eu furo ela inteira, daí a desossa já não dá muito certo. Aí, ó. Ó, carninha bonita aí. Ó, que belezinha. Extremamente memorizada, é uma carne com qualidade. É, ó. Nossa, eu já tô namorando a Cari Cru, eu tô bem hoje, hein. Você é das minhas. A Pobre já bateu. Você é das minhas. Olha aí, ó, que belezinha. Olha, que legal. Eu já tenho um pouco de... Ó, você deveria participar desse concurso aí, Cláudio. Ou não, eu tô longe disso ainda. Eu sou uma criança nesse meio. Ó, ó. Ah, deixa eu ver, 11 e 13? Ó. Ah, Caipirinho com costela, ó. Olha aí. Uma, uma. Mais tarde, junto com a costela. Isso. Olha só. Ó, o que que é interessante você saber aqui. Depende do tamanho da forma que você tem em casa. Tá. Tá? Por exemplo, se a minha forma é essa daqui, ó. De lasanha. É uma forma grande aqui, ó. A famosa forma de lasanha. Você pode ver mais ou menos o tamanho que ela vai ficar. Aí você pode tirar umas rebarbas. Ah, tá. Ou mas de uma forma maior. Não pode ser, né, de alumínio? De fato, pode ser. De alumínio pra gente é maior aqui em casa. Tem uma no mercado aí que é muito boa de usar. Né? Ah, tem a descartável, sério? Isso, é ela mesmo. Ah, tá. De alumínio. Então, ó. Vai ajeitando aí que eu já venho, tá? Vou dar um recado importante. Perfeito. Vamos voltar pra nossa costela, porque agora tá na hora de recheá-la. Daqui a pouquinho, doutor Marcelo fala sobre o perigo da dengue. E mosquito a solta. Vamos lá? Vamos. Então, olha só. Estamos com a carne cruzinha aqui, sem osso e pronta pra gente trabalhar com ela. O que eu fiz na linguiça calabresa defumada? Fatiei meio que na diagonal, né? Só pra ficar bonitinho. É, pra ficar mais bonitinho e mais fácil também, né? De você enrolar. Só que eu não temperei ainda. Vamos colocar um salzinho aqui, ó. Esse teu sal, ele é temperado. Isso. Se eu não tiver esse sal... É sal de parrila? É sal de parrila com um pouquinho de tempero. Tá. Se eu não tiver, eu posso colocar aqui tipo de ervinha aí pra ficar gostosa. Você coloca o meu sal e o que eu coloco. Aqui eu tô colocando um cheiro verde também aqui, uma salsinha com cebolinha. Mas eu posso colocar pimenta do reino, por exemplo? Pode, pode, pode. Inclusive, se tiver aqui, eu vou colocar, tem um pouquinho ali, eu vou colocar um pouco também. O tempero é aquele que você mais gosta, tá? E assim, a própria linguiça calabresa, ela já é temperada, ela vai temperar também, né? Já vai ficar bem gostosa. Esperar. Enquanto você coloca, me conta um pouco sobre você. Você é contratado pra fazer churrasco, você tem um buffet? Correto. Como funciona o seu trabalho? Eu tenho um buffet que eu levo até a sua casa. Se você vai lá, ah, meu aniversário, pode ser num sítio. Eu quero um churrasco. Tá? Ah, pode ser em qualquer canto? Pode ir em qualquer lugar. Só pra São Paulo, grande São Paulo? Não, não, pra qualquer lugar do país, fora do país. Olha, você ir de Ceará pode chamar também. Então, você me fala quantas pessoas que vão ter, mais ou menos, tá? Eu monto o buffet pra você, eu tenho já um pré-pronto que a galera gosta muito. Tá. Que são sugestões. É, são as sugestões. Tem 10 acompanhamentos com guarnição e 9 cortes de carne que eu levo tudo à vontade por 5 horas de festa. Caramba! É assim, é churrasco, né, Cláudio? É churrasco, né, Cláudio? Não tem pra essa. É, não tem. Não é verdade? Churrasco tem que ser pra curtir. Então, é aquela coisa bem descontraída. Isso, bem descontraída. É pra você não se preocupar com o que seus convidados vão ter que comer, o que vão ter que comprar pra ter na festa, colocar a sua mãe, a sua sogra, seu apanhado, pra fazer churrasco. E, ó, sai carne de qualidade, sai coisa boa, viu? Você reclama que às vezes, né, ai, a carne. Aí você coloca lá um churrasqueiro, mequetrefe, queima tudo a carne, a carne ficar dura, não dá. Tudo muito passado. No caso dessa costela que agora você já recheou e vai enrolar, quanto tempo ela fica no forno? Dá pra ser feita em churrasqueira? Dá pra ser feita em churrasqueira, mas ela demora muito mais, muito mais. Mas vou te dizer que numa churrasqueira, essa costela recheada, era legal você cobrir ela com alguma outra forma, que senão passa muito, tá? Ah, tá. Mas o esquema mesmo é no forno, tá? Porque ela fica muito grossona, assim, né? É, é. Você viu ali como é que ela tá? Então, assim, três horas de forno, 180 graus. Já tá? Ela já vai ficar pronta. Você cobre do alumínio, depois você tira do alumínio e deixa mais meia horinha só pra ela dourar. Então aqui, ó, a gente recheia metade, a outra metade você não recheia, porque ela vai acabar chegando lá, quer ver, ó? Vamos fechar ela aqui, ó. Tá vendo? Certo. Olha que belezinha que fica, hein? Amarra e vai pro forno. Aqui, ó, desse jeito agora a gente amarra aqui, ó. Eu vou mostrar só um, porque tô um pouco atrasada, Claudião. Tá, vamos lá. Ah, você vai um por um mesmo, né? É, não tem jeito. Amarrou, você põe numa forma e cobre com papel alumínio ou não? Correto, a gente vai colocar nessa forma aqui, ó. Uhum. Olha só. E aqui a gente passa uma folha de papel alumínio. Tá. Pra ela poder cozinhar. Você já tem uma pronta lá? Não, eu só tenho essa daí. Ah, tá. Você tem essa e essa outra. Isso. Então você vai colocar no forno pra aquecer pra gente comer. Agora, agora. Tá bom. Aqui, ó, só vamos terminar de demonstrar como é que fica. É legal você passar mais umas duas folhas de papel alumínio aqui em cima. Pra ficar legal. É. Claudião, me fala onde eu te acho, Claudião Assador, hoje fazendo costela recheada, a gente vai saborear já já. Você acha, Claudião, pelo Instagram, no arroba Claudião, underline assador, ou pelo meu celular? Cinco estrelas. É. Ou pelo meu celular, que é o 119-8638-8711. 119-8638-8711. Tá? Então, assim, muito fácil de achar o Claudião prazer. Que o Claudião é bem granão. Um beijo pra você, querida. E ainda tem esse arroz maravilhoso, essas coisas gostosas que ele faz. Agora, tem presente aqui no nosso programa, é o Festival de Prêmios. E eu vou te contar, é um dos programas premiados. Que tal aquela panela elétrica? Enquanto você arruma a costela, o arroz já tá sendo feito pra ser transformado daquele jeito que o Claudião mostrou. É agora. Agora, atenção, é o Festival de Prêmios. Você já fez a sua assinatura? Então, vai pra frente da TV, que o QR Code tá chegando. Vem, QR Code! Vem, QR Code! Vem, lindão! O QR Code premiado. Dá licença, Juliano. Já está aqui na tela, agora é só chegar perto e ficar tirando foto desse QR Code com a câmera do seu celular, que é assim que se captura a QR Code. É muito fácil. E sabe que nós temos cinco programas que te dão prêmios todos os dias aqui. Como o nosso. Tem Jopera Elétrica, tem aquela câmera instantânea, tem Cafeteira Dolce Gusto e tem mais cinco programas. No final da temporada, você ainda ganha 150 mil reais. Faça agora, festivaldepremios.com.br, apenas cinco reais. Concorre a uma semana inteira, ainda concorre no palpite do milhão, pode fazer o palpite, tá? O QR Code já foi capturado. Tchau, QR Code, tchau! O que você tá esperando? Você não quer ganhar muito dinheiro e muitos presentes? Vem, festivaldepremios.com.br. Vamos pro intervalo, eu volto já. Falando de dengue. Todo mundo tá falando no assunto porque os casos de dengue não param de crescer em todo o país. É por isso que hoje eu tô recebendo no programa o infectologista doutor Marcelo Neuber, que está aqui. Não sei se eu acertei. Neubauer. Neubauer, que está aqui no programa pra falar a respeito da dengue. Ele fez, inclusive, ô danadinho, hein? Esse é fera. Sabe, Léo, eu pensei que ele estivesse praticando etarismo, porque não pica quem tem mais de 60. Mas você vai saber por que pessoas de mais de 60 não podem tomar a vacina hoje. Coloca o gráfico pra mim, que foi o próprio doutor Marcelo Neubauer quem fez e mostra o crescimento da doença. Eu queria que o senhor explicasse. Então, esse gráfico, Claudete, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite pra participar do programa. Esse gráfico, a barra azul, ela mostra o número de casos nas quatro primeiras semanas de 2023. Tá. E a barra laranja, amarela, sei lá que cor que é essa. Mostarda. É, mostarda, boa. Ela mostra o que está acontecendo agora, em 2024, nas quatro primeiras semanas epidemiológicas de 2024. Mas por que esse crescimento tão grande, você sabe? É um ninho. Então, nós temos um ano com muita chuva e muito calor, que são coisas que o mosquito gosta. Então, eu aumentei a reprodução do mosquito, eu aumentei a profusão dos mosquitos. Então, os mosquitos estão picando mais, então estão transmitindo mais a doença. E a chikungunya e a zika, elas vêm na mesma proporção ou não? O que está dando mais hoje é a dengue? O que está dando mais é dengue, mas a gente pode esperar um aumento dos casos de chikungunya e zika, exatamente porque eles são carreados pelo mesmo mosquito. Meu Deus. Agora, dizem que a pessoa fica muito mal e você falou no início do programa que fica assim. Nós vamos ver os sintomas, muda a tela pra mim, por favor, pra gente saber. Da dengue comum e da dengue hemorrágica, que eu quero saber se realmente essa pode levar a óbito. Aqui, ó, tem uma tela, mas eu vou pedir pro doutor Marcelo explicar. O que que eu sinto quando eu tô com dengue? Olha, os sintomas mais importantes, assim, dengue pode dar uma infinidade de sintomas distintos, mas o mais importante é uma febre alta de início súbito, ela já começa alta, então já começa aí, 39, 39,5, 40, acompanhada de muita, mas muita dor no corpo. O corpo dói inteiro. É uma dor muscular, assim, que não, que a pessoa não tem posição pra ficar deitada, a pessoa sente muita dor. Por conta dessa dor e dessa febre, a pessoa sente muito mal-estar e ela fica muito prostrada. Tá. E aí, o que que é importante nesta fase da doença? A gente sabe hoje que um fator de mal prognóstico na dengue é desidratação. Então a pessoa sentiu febre, tá passando mal, tá com dor no corpo, mesmo antes de procurar atenção médica, começa a se hidratar. Água, água de coco, isotônico, suco de frutas, mas de toda forma precisa ser avaliada por um médico. A desidratação é tão importante. Porque a pessoa, ela desidrata por conta da própria febre, a febre aumenta a nossa perda de água, ela aumenta a nossa perda de suor, e a gente sabe que o organismo desidratado, ele está mais predisposto a evoluir para formas graves da doença. Tá certo. E a hemorrágica? A dengue hemorrágica, ou melhor dizendo, a dengue grave, vamos dizer assim, ela pode acontecer na primeira vez que você pega a dengue, Os sintomas são iguais. Ela começa com uma dengue normal e aí começam fenômenos hemorrágicos. A gente começa a observar sangramentos na pele, então aquelas marcas, aquelas equimodos, sangramentos na gengiva, sangramento na conjuntiva, sangramento nasal. E normalmente esses sangramentos, eles acabam tendo uma grande expressão, a pessoa começa a fazer um quadro de hipotensão, porque ela está perdendo o volume de sangue, e ela pode acabar evoluindo para óbito. É necessária hospitalização em todos os casos de dengue ou não? Eu posso tomar algum remédio sem indicação? O ideal é que todo paciente com dengue, ele seja avaliado por um médico. Alguns pacientes, a gente sabe que eles estão, que eles têm uma cara de que eles vão evoluir pior, a gente acaba internando, ou porque a gente sabe que é um paciente que tem o maior risco de complicar, ou é um paciente que está muito sintomático, a gente acaba optando por internar. O que é importante? Qualquer analgésico pode ser utilizado na dengue, então de pirona, paracetamol. Agora a gente deve evitar, a gente não deve usar os anti-inflamatórios, particularmente os anti-inflamatórios derivados de ácido acetil salicílico, popular aspirina ou AS. Por quê? Porque eles predispõem à forma hemorrágica, porque esses anti-inflamatórios, eles diminuem a capacidade de um determinado tipo de célula, chamado plaqueta, que é uma célula que contém hemorragia, de atuar. Então eu aumento o risco de hemorragia nesses casos, tanto que na propaganda desses medicamentos, tem um alerta dizendo que eles não devem ser utilizados em caso de suspeita de dengue. Bom, o Ministério da Saúde já avisou que a campanha de imunização vai começar. Inicialmente, numa parcela pequena da população, né? Exatamente. E o principal motivo para isso é a falta de vacina. O laboratório que produz, ele não tem a capacidade de fornecer... Porque ela é importada. Ela é importada, é uma vacina japonesa. Tá. E a do Instituto Butantan? Já foi testada? Já foi testada, os estudos já foram concluídos. Ao que parece, ela vai ser uma vacina melhor do que essa que a gente tem disponível hoje em dia. Realmente, eles fizeram um trabalho muito bom. Bom, eles fazem imunizantes há mais de século, né? Eles sabem fazer isso. E agora, pelo que eu esteja sabendo, o protocolo da vacina vai ser submetido à Anvisa para aprovação. A vacina você encontra em clínicas particulares. Vale a pena tomar como infectologista? Vale. Não tem condições, pode tomar. Agora, por que gente com mais de 60 não pode? Porque eu estou muito curiosa com isso. Porque ela não foi testada. O que acontece? Pode ser perigoso. A gente não sabe. Pode não ser, mas pode ser. Na verdade, a liberação de um medicamento na sua bula, na sua aprovação, depende da população que foi testado esse medicamento. Como ela só foi testada em pessoas com menos de 60 anos de idade, ela não está indicada nessa população. Nem de forma particular, né? De forma particular, que o pedido médico pode fazer. Por sua sorte e risco? De uma certa forma, sim. Certo. Doutor, o que é mais importante a gente alertar nesse momento a população que nos assiste a respeito de dengue? A gente sabe que as campanhas também se intensificaram. A água no pratinho, aquela lição de casa que a gente sabe. O povo está colaborando? Menos do que a gente gostaria. Olha, eu vou citar um exemplo que eu gosto de citar quando me perguntam isso. Minha mãe mora no interior. Minha mãe mora... E a prefeitura da cidade onde ela mora fez uma campanha de visitação às casas. Na rua dela, somente ela e uma outra casa permitiram a visita dos agentes de saúde. Não dá, né? Não dá. E assim, não adianta. O mosquito da dengue, ele gosta de água parada e limpa. Então, água de vaso, água que fica empoçada em... Da própria chuva, por isso aumenta. Normalmente da própria chuva, inclusive. Caixas d'águas descobertas, pneu velho, garrafa. Esse é o nosso dever, porque o número só aumenta. O doutor fez seus próprios gráficos. Obrigado pelo trabalho. Trouxe e está te mostrando. E a dengue pode matar. Eu queria agradecer a sua presença no programa. Volte mais vezes. Que a gente tem muito o que conversar a respeito sobre dengue, né? Será um prazer. Um grande beijo, viu? Qual o nome da sua mãe? É Grimaura. Onde é? Campinas. Campinas. Um beijo pra você. Olha o teu filho aqui, hein? Obrigada, doutor. Nós vamos pro intervalo. Ele é rapidinho, eu volto já já. Eu vou pro intervalo. E estamos de volta aqui hoje para conhecer mais uma história de superação. Eu gosto muito desse quadro no nosso programa, porque às vezes a gente pensa, aqui é só com a gente, né? Às vezes você até questiona, poxa Deus, só comigo acontecem as coisas, mas as coisas não boas acontecem com todos nós. E sempre tem uma chance de você recomeçar. Cada minuto da tua vida seguinte é a chance de você reescrever a sua história. Essa é a história da Renata Marques Portela. Ela perdeu o marido de overdose quando ainda estava grávida, imagino que é isso. Mas depois desse trauma, é lógico que ela precisou ressignificar a sua vida e conseguiu. Tudo bem, Renata? Bom dia. Bom dia. Tem uma filha linda, qual é o nome dela? Luísa. Obrigada pela presença, viu Luísa? Quantos anos tem a Luísa? A Luísa tem 12. Que hoje te acompanha. E você tem mais filhos? Tenho o Gabriel de 20 anos. E quando aconteceu essa tragédica história na sua vida? Nessa época, meu filho estava com 8 anos, ela estava no ventre e aí ele teve uma overdose e acabou falecendo. Na verdade, eu falo que foi um livramento, né? Porque eu vivia um relacionamento abusivo. Então, cheio... Desde o início? Desde o início. Mesmo tendo um filhinho já de 8 anos, o casal? Sim, infelizmente. Ele fazia o que, o teu ex-marido? Então, ele me ameaçava sempre de morte, né? E ele era usuário de drogas, lícitas e lícitas. Mas ele tinha profissão, não? Tinha, ele era motoboy. Tá. E te batia, não te agredia? Não, a minha violência era psicológica. Tá. Então, ele sempre fazia violência psicológica. Agora, você grávida... Que se eu me separasse, né? Ah, sim. É sempre a mesma história, né? Se você sair, se você contar para os seus parentes, se você se separar, aí eu vou atrás e eu te mato mesmo. Exato. Ai, Renata, é tão triste, né? Mas eu já ouvi essa história tantas vezes na vida e o pior é que ela é real e acontece com muita gente. Aí, o que aconteceu? Você deve ter caído numa baita depressão. Apesar de não ser um bom marido, você perdeu seu marido, você estava grávida, ele morreu de overdose. No que se transformou a sua vida? É, eu não tinha expectativa de vida nenhuma, né? Então, assim, eu queria mesmo me matar, queria deixar meus filhos com a minha mãe, mas aí quando eu encontrei Deus verdadeiramente, tudo mudou, né? Você tinha religião? Eu tinha. Tá. Eu tinha. Já era essa? Só que não era uma religião praticante. Ah, tá. E aí, quem te convidou para ir no Templo de Salomão? Que foi lá que você conseguiu dar essa virada na vida, né? Sim, foi um rapaz que, por intermédio da minha mãe, ele veio comprar uma moto que eu tinha e aí ele me falou sobre a igreja, né? O Templo de Salomão. E aí eu falei assim, ah, eu vou lá conhecer, né? Mas eu tinha muito preconceito. Você já tinha tentado de tudo também, eu acho, né? É, aí eu falei, vou lá conhecer, não me custa nada, não tenho nada mesmo para perder. E aí eu fui e tudo mudou. E você disse que já tinha tido uma religião, mas não era praticante, né? Mas hoje você... Hoje eu sou, graças a Deus. O que te atraiu na igreja? Você chegou a conversar com os pastores. Por que lá você encontrou o teu caminho, a tua luz? Então, porque na verdade a religião que eu tinha era uma religião muito disciplinada, né? Você lia aquele folheto e ia embora para casa, mas parecia que nada mudava, né? E quando eu comecei a ouvir a palavra através da Bíblia, os pastores pregavam e aquilo ali eu via que poderia acontecer comigo, através também de testemunhos. Aí eu falei assim, não, eu vou começar a praticar. Você se encontrou. É. Todos os caminhos levam a Deus e você se encontrou lá. Hoje você recomenda outras pessoas? Já chegou a levar outras pessoas? Que também passaram ou passam por situação difícil? Sim, hoje eu faço parte de um grupo que chama Depressão Tem Cura e eu ajudo muitas pessoas que passaram o que eu já passei. Então, eu falo assim que é maravilhoso você falar de um Deus vivo através do seu testemunho, não tem coisa melhor, né? O convite está feito também a você, né? Deus cura e a depressão tem cura, né? E está lá. Um beijo para você, Renata. Obrigada. Obrigada pela presença. Qual é o nome da tua filhinha? Luísa. Luísa, obrigada, viu Luísa, por ter vindo. Muito obrigada a você pelo carinho da sua audiência e a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.